Olá queridos, belezinha? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês galera Na data de hoje, ontem não deu para fazer vídeo de forma alguma Porque ontem foi o aniversário da minha esposa e eu tive que dar preferência a ela com toda certeza E não ia estar com um bocado de gente infelizmente aqui pedindo para eu ficar olhando Quem caiu, deixou de cair ou coisa desse tipo Porque vocês tem que entender galera que o sistema cai, mas volta, não já voltou Então, vocês relaxem, não endói por causa de aparelhos pirata galera, segue a dica Vamos continuar aqui com o foco, beleza? Queridos, MableSat aqui eu estou testando ele no 63W puro Estou até com o cabinho aqui do IKS, tem gente que estava relatando aqui que ele está com algumas instabilidades Eu tenho gosto em vários modelos com o sistema IKS Mesmo assim eu vou dar uma observação mais em off Depois eu passo para vocês um feedback melhor, beleza? Está rodando tranquilo galera no 63 e na data de hoje que eu estou fazendo essa filmagem no dia 17 Está aí, funcionando tudo nos conformes, no monitorzinho ali, beleza? Tudo tranquilo Com o delayzinho, é o mesmo padrãozinho de sempre, com aquele delayzinho Rodando muito bem, impecável no 63 Certo? Como sempre, serve do Tengoshi, parabéns Só não liguei nem ontem, teve uma estabilidadezinha galera Mas eu estava fazendo outras coisas Entendeu? Nem estava vendo TV na minha vida Mas fiquei sabendo pelo vídeo do Carlos Grota hoje, que ele falou lá Que estava tendo estabilidade, mas ele também não tinha visto E eu que também não estava Ele trabalhando, vivendo a vida dele, eu também vivendo a minha A gente não vive o tempo todo olhando para a TV Entendeu? Mas é o momento que a gente testa aqui galera E passa para vocês É no momento presente Entendeu? A gente não fica plantão 24 horas Vendo esses aparelhos A gente só reporta para vocês como ele está no funcionamento No presente momento que a gente está analisando como eu estou fazendo agora Filmando E analisando como ele está ali na minha frente Que está funcionando realmente excelente no meu E3W Certo? Então é uma coisa que eu estou bem Bem satisfeito com a funcionalidade desse servidor galera Independente da marca que está nele Está com um funcionamento excelente Num servidor Team Ghost E o servidor está de parabéns A marca está de parabéns Tudo estável aqui Rodando muito bem A grade completa A única coisa que eu acho aqui galera É que tem que pressionar muito próximo dele aqui Para ele poder pegar às vezes Entendeu? Tem coisa que você tem que pressionar muito próximo Mas estou testando outro canal aí EMC Está rodando tudo normal Tudo nos conformes Então é isso queridos Só deixando vocês informados No funcionamento de hoje Do servidor Team Ghost Me bolsar sempre Sempre Se superando cada dia a mais Em seu funcionamento No servidor Team Ghost Claro que não é só ele Todos os aparelhos estão alocados No servidor Team Ghost Sempre rodando bem Sem dar dor de cabeça Para os seus usuários galera Beleza? Então Vocês analisando Vocês vendo aí O que a gente está passando E reportando para vocês aí Vocês também podem tomar Suas próprias conclusões E também queridos Vocês Vê aí Realmente os elogios Da galera Referente a A quem vende isso aí Para cliente E está vendo que os clientes Não reclamam de nada Então realmente Quando o cliente não reclama É porque realmente Está tudo funcionando Nos conformes Beleza? Queridos Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu!